Ah, foi feito pra... Daviii! Caralho! Essa eu tentei eu no clipe, esse filho da puta no clipe, esse é desgraçado. Ninguém clipou, né? Caralho! Porra, tá frio! Esfriou, esfriou! Porra, tu clipou? Passa lá pra postar. Clipou não. Mostra lá, posta lá na página lá. Acho que o cara vai gostar. Que barco é esse? Caralho, o cara tá igual o Batman, viado. Ele já passou? Hoje tem tier list, hoje tem tier list com os mods. Caralho, viado. Ah, parou de chover. Pô, esse barulho... Pô, esse barulho... Esse barulho no Davi, ó. Não, cara, não, 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 não. Se eu fosse o Davi, o cadáver, e comia só pra ver ela vomitar... Não, 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 não. Pera aí, cara. Não deu isso, não. Pô, tava tão maneiro ontem. Pelo amor de Deus. Caralho! Entrou na van! Caralho! O cara é contar com pressa, né? Não quer nem abrir a porta. Caralho, o barulho, viado. Meu Deus! Meu Deus! Caralho! 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 Não incentivamos esse comportamento, mas olha a classe do motor, cara. Caralho! Isso aí é a classe, então, porra. Magal! Se eu sei dirigir moto, não faço ideia, mano, de como eu dirijo moto. A única coisa que eu sei é que... Acelera assim, né? Nenenenenenene. Oi, debochado. Fala, Carol Porta Luta. Este grupo pedala por Pedra de Guaratiba. Pedra de Guaratiba hoje pra caralho. Pega aí pra nós dar uma olhada. Vamos pegar as escadas. Qual o modelo do meu Juliette? Caralho! 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 Caiu aqui também! Caralho! Caralho, viado! Caralho! Não, mas que não... Pessoal! Quebrou, velho? Quebrou, velho? Quebrou de... Quebrou? Tá bom, a câmera tá bem. Ih! Meu Deus! Caralho! 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 O céu tá caindo! Caralho, viu? Caiu aqui também! Não, acho que é não que suave. Só bateu mesmo. Vem a canela, vem a canela. Não, que suave. Não, ainda bem que eu joguei pro lado, senão ia dar ruim, filho. Vem a canela, não. Fripa! O Pedra de Guaratiba é longe pra caralho, mano. Tô suave, o Pedra do Caralho. Tô quebrado. Porra, acho que amassou, ó. O pneu foi pra dentro. Não, dá pra puxar. Não sei se é de ferro, tá ligado? Ah, foi o pedal, ó. Caralho, que pica, mano. Ih! Quem embaçou? O Motocan o levou pra casa e arcou com um custo de 120 mil reais pra consertar bicicleta. Caralho. O cara levou a bike na mão ainda. Perdeu o foco? Calma, deixa eu embaçar. É isso que eu falo, mano. Os motoqueiros, eles falam que sofrem acidentes, né? Ah, tem que prestar atenção no trânsito, sei o quê. O cara me atropelou, caralho. Mas fica na porra do celular, dirigindo, pilotando com a porra do celular ligada aí. Brincadeira, né? Eu cheio de fome. Eu, inclusive, quando o céu... O céu, quando dá a primeira pista de que vai chover, eu já abro o iFood, já peço logo a comida, que é já pra atrasar o dia de alguém. Se eu ver que vai chover, eu vou lá, às vezes eu não quero nem comer, eu abro lá. Quero 18 esfirras. Uma de cada sabor. O cara, caralho. Eu já boto o cara pra vir na chuva. É na chuva e jogo do Flamengo. Puta que pariu. A damaste é que bota fogo aqui e alaga a porra toda. Caralho. Aqui quando chove, meu irmão, virou a piscina. Caralho. Olha o carro bicho. O motorista mostrou o dedo do meio. Caralho. Olha lá. Vai peitar? Eu parei, amigão. Ih, caralho. Não, eu parei. Cara, você quer correr, cara? Mas você tá bravo por que se eu parei? Caralho. Tá vendo o tamanho do pare ali? Mas eu parei, velho. Não, eu sei que te assusta, mas eu parei. Ah, vá se fingir, pô. Ih. Eu sou um macho de vida essa terra, velho. Caralho. Oxi. Oxi. Você tá bravo à toa, velho. Você tá bravo à toa, velho. Você tá bravo à toa. Pô, o tamanho do maluco, olha aí. O maluco é pica, mano. Pô, o maluco é grande pra caralho. Tua, velho. Hã? Você quer ser no porrado? Eu não. Eu não. Vou dar maluco pra tu me arrebentar? Eu ia apanhar fácil, olha só o tamanho. Tá bom, amigão. Desculpa aí, pô. Ó, vindo. Caralho. Bambã e popó. Que isso? Meu Deus do céu. Ih. Tá vendo o motoqueiro aqui, não? Caralho, que modelo é esse aí? Caralho. Que motoqueiro é esse? É mole. O motorista informou que tinha a intenção de se chupar, mas optou por ir embora porque o ciclista estava muito nervoso. Mas e o motoqueiro? O motoqueiro. Caralho, o cara mandou 30 linhas de mensagem. Aí é pica, rapaz, ó. Domingo, um conhecido lhe deu a palavra do cineclube desgraça. Vem terá que dia 24 do 13, sessão menos 11 motocas. Sessão 11 motocas, motos que não vão ter ela grande, irá acontecer totalmente desgraça. Aí, ó. Cineclube desgraça no Instagram aí, ó. Uma, valeu. Caralho. Caralho. Na dúvida, vai banir. Vai não, vai não, vai não. Deixa eu jogar aqui, nego. Deixa eu jogar. Ai, ai. Onde você abriu a curva aqui, ó. Olha a seta aqui, ó. Olha a seta aqui, ó. Olha a seta aqui, ó. Olha aqui. Então, mas você abriu aqui, né? Como é que eu vou ver seta? Não precisa abrir, não, pô. Não, se machucou. Não, só pressionei a perna aqui, ó. Mas amassou ali. Quer encostar ali? No vídeo, é possível ver o motorista virando o volante pra esquerda. Antes de iniciar a curva. Iniciar. Eles pararam pra resolver, mas não obtive mais informações. Ficou elas por ela, né? Aceite! Puta, tipo, aí. Ai, fudeu com o de criança aí. Aaaaah! 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 Caralho! O dono da moto estava dando aulas na igreja. Ele optou por não ir atrás do motorista que fugiu. A moto sofreu danos nas bengalas. E Guida! Que pique! Era o pastor. O pastor. O pastor... Caralho. Vai caber galatóquilo. Olha o pizarro ali na frente, velho. Não vai haver porra nenhuma, cara Tem carro ali? Nem parou de trás no carro tem, velho Que carro? Caralho O cara é doido É doido demais, velho O cara dirige no escudo Meu Deus Meu Deus Cara, que perigo, mano Meu Deus, cara Pelo menos ele toca o farol, cara Cara, que loucura, mano Ih, caralho Olavo de Carvalho, querendo sair de moto Akira Toriyama, querendo andar de moto Calma aí, pai Que isso? Essa é a moto do Igor, caralho Que isso? Meu pai, meu pai querendo pegar moto Caralho Meu pai e o Akira, ele não dá uma volta Caralho Que isso, viado? Mano, o maluco tá amaldiçoado, viado Caralho 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 Puta merda Que azar, mano Ih, vai dar fuga Ah, não é pra... Pera Caralho Caralho Botou ciado no mito Caralho 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 Caiu Caiu Caralho Caralho Vai tombar no cu, mano O cara O cara não para não O cara chica, mano E ficou por isso mesmo, mano Quem não viu Puta merda Puta merda, mano Nem se ligou O iPhone nunca mais foi encontrado Ele estava focado olhando pra frente Mas... Puta merda Já era Que merda, cara Que merda Gravado no bairro Trindade Região central de Florianópolis Caralho Pô, bonito lugar, hein Ué Caralho Terror de certeza Caralho O jaré Fica por isso mesmo, né Ninguém faz nada, né Sai do meio da rua, jacaré Ué Que loucura Curia, filho da puta Caralho Tu mora ali? O motorista do ônibus jogou pra contramão Por conta de um buraco na pista Caralho O que você explode essa porra? Caralho Cheio de madeira ainda Hoje vai ter as lives de namoro do TikTok? Acho que vai, mano Se der tempo Tem muito conteúdo Graças a Deus Caralho 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 Até teimoso, mano Caralho Volta, mano Porra Porra Bicho teimoso, mano Volta logo, cara Porra Vai cair o braço não, mano Porra Bicho teimoso, cara Caralho Nada Só voltar, mano Porra Vai ser teimoso assim no inferno, mano Não abraço a torcer, não É comum os feirantes pagarem Seguranças particulares Para sua proteção E para eles ir a chance de assalto Porra Caralho Caralho Mostra a arma para mim Isso é linda, hein Ih Eu, hein Essa foi a saga do Gabriel Tentado Quem é o Gabriel Tentado? Realizar suas entregas em Porto Alegre Isso Manifestação no bagulho É os guris, né Agora, botaram fogo Querem luz Caralho É pouca gente A torcida do Vasco Protestando em frente Em frente a São Januário Caralho Sai do fake, Casimiro Caralho Boa noite, Vinicim Tô fazendo um miojo Aqui, lembrei do seu macarrão Entrando e saindo da minha bundinha Calma aí, cara Muito foda o chat do Bruxado Amando Amaro Nargues E todo o programa Teu piada interna nova Não Esse negócio de Diabo Games, cara Que ele trouxe aí É coisa de maluco Diabo Games Filha da puta Game É virar porra Ele é maluco, mano Nossa, quer dar o cu Na guarda disso É doente Machismo Games Que idiota Que idiota O cara xingando bem o Sim, sim Meu, o que que acontece Eles tão sem Garimpo ilegal O game Vai fazer mais de Trinta e oito horas Que eles tão sem Sem luz, né Desse temporal Ah, é, mano Porto Alegre ficou fudido Que que deu Ih, a merda foi aqui, ó Ah, conseguiram fazer Manifestação de novo Vai empagar pra não bater, meu Aham Vai empagar pra não bater Tem que proteger a sala Beleza Mais uma, né Ah, mas de novo Esses caras fazendo Coisinha aí, meu Queremos água Ah, vamos Se... Bão do Flamengo Tá louco, meu Aí eles dizem que é pacífico O negócio Que não sei o que Mas isso aí é pacífico, meu Atrasar a vida de todo mundo E isso é ser pacífico É, os guri, né Olha aí Caralho Porra, é Londres Essa porra Caralho Porto Alegre tá... Tá um caos Vai, mano É uma negoção, mano Aham Fechou, valeu, mano É nóis, game É nóis, game Fala, Beto Cara, ainda tem um som de boa Vão deixar nós passar Mas olha aí, cara Que loucura isso aí, meu Que loucura, meu Fala, ratão Revê meu bom aí, por favor Juro que vou me comportar Tu querendo ser sub Há um tempão Hum 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 Ah, que loucurada, meu Que loucurada Bah, os guri, né Demorou mais do que normal Mas o Motoka Deu um jeito pra conseguir Fazer as suas entregas As minhas entregas Ah, tá louco Olha aí, meu Olha o que os caras fazem Olha aí, meu Cara, isso aqui é uma avenida Principal Caralho Mas aí O bagulho quase acertou Não tem muita graça Não derruba Não derruba Esse vídeo foi gravado Na principal estrada Que liga o Paraguai O Brasil Um monte de amizade Um pouco não cai Nessa avenida Eu capotei sete vezes Capotei Caralho, mano Olha que bacana Bonito Garrafa de cerveja, mané Caralho Que pique, hein Diabo gay No volante Cara, ele vai Não tá nem aí, né, mano Vídeo Vídeo Caralho 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 Aguentou o cara Correto Correto é o caralho Deixa o cara, meu irmão Galera Se o cara tá bêbado E consegue dirigir Direitinho É mérito do cara, mano Correto Eu quando já tô bebendo Tô de carro Eu já vou logo pra casa Entendeu? Galera, se for beber Não dirija Vai logo pra casa Beber um pouquinho Vai logo pra casa Viu que vai ficar doidão? Pega o carro Vou logo pra casa Melhor do que Aconteceu um acidente aí Tomou três Quatro Cinco Sem cerveja Antes de ficar bêbado Vai pra casa Correto Caralho Que merda, mano Ele foi lá ainda Quando? Vai enquadrar o cara, ele Vira a polícia Caralho Caralho Acabou com o dia do cara É O cara tá certo Faz isso Vai fazendo isso na rua Pra tu ver Caralho Olha ele Me perdoa Além de pagar Além de pagar uma multa alta Ele terá o seu veículo Recolhido ao pátio Só poderá retirá-la Após o pátio Fudeu maluco O motoca Com certeza Salva ouvidas Ao denunciar o indivíduo Ali era acidente Inacerta Baixa ver É O cara tava muito doido Essa live Após dirige bêbado Porra Eu disse Eu Dirijo bêbado Não falo pra ninguém fazer isso Os caras doar Acham todos Pô Mas no Rio de Janeiro Tá fazendo isso não Aqui só uma porrada O maluco Desce de me arrebentando Uma porrada Aqui no Rio é foda Caralho Ficou de dia Cachorro filha daí Cachorro nem chorou Filha da puta Caralho Olha como é que cai Caralho Igual bagulho de Playstation Caralho Cachorro games Cara que filha da puta A senhorinha Tadinha Ela não se feriu gravemente Apenas alguns agujalados O problema é que ninguém Notou a placa do cachorro Vamos cachorro filha da puta Que loucura Calvão de cria Eu ligo a moto Passa aí Já tem gente que pula Em cima da moto Puxa é folgado Caralho Que legal Desculpe Que bonitinho Calma Eu não vou agora não Caralho Me dá só um carinho Que bonitinho Não vou agora não Bora Não aguento a ver Descarado Que maneiro Que maneiro A moto está assim A motinha Ai para 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 Buda Para Buda Você é casado Para com isso Para Buda Essa mulher está lá fora Aí Derrubaram a Pitel Porra Aí a Pitel caiu Aí Porra Está feliz? Caralho Machucou a garota Isso Aqui é iriri Meu amigo Você vai para o X-Race Caralho Mario Kart Se não tem tapagem Faça você Mario Kart 8 Caralho Aí X-Race Aí E o Sr. Sérgio Que fez uma adaptação Na moto elétrica Para gastar menos Bateria Mano Na moral Queima o monstro Que perto Cadê 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 Cara Essa aqui Sinceramente Se não for para o X-Racing Nem imagina Caralho De acordo com ele Agora chegar em casa Ele só precisa Deixar a moto Carregando uma hora Ao invés de seis horas Como fazia essa adaptação Caralho Ele colocou um monte De ventoinha na frente Para ir gerando energia Caralho Mas o Sr. é inteligente Nossa Senhora É sério É mole? Caralho 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 Aí vagabundo é pica É mole? Caralho 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 Caralho